O que que tão fazendo? O que que tá rolando aqui? Vou dar Iris. É o seguinte, eu pensei que como o Henry voltou oficialmente pra cá, a gente podia comemorar. E como o Zoom foi embora e a cidade agora tá calma... Ah, eu agradeço, Iris. Obrigado. Oi, Jenna. Olá, Henry. S. Oi. É bom te ver. É bom te ver também. Você está ótima. Obrigada. Espero que não ligue de eu ter chamado a doutora. Parece que alguém ficou feliz com isso, né? Você quer um drink? Eu acho que você é invencível. Eu te falei. A força da velocidade tá com a gente. E como eu tô me sentindo mais invencível... O que você me diz de nós dois? Tentarmos isso. É, eu adoraria. Então, é verdade? Salvou a vida do Flash? Ah, bom, eu só tava no lugar certo e na hora certa. Tô orgulhoso de você. Você saiu bem. Valeu, pai. O que foi? Eu tô... orgulhosa também. Tá pronta a sopa? Aí, defender uma cidade cheia de monstros dá bastante fome. Mas antes... Um brinde. A família. A família. Esse é o meu tipo de brinde, curto e belo. Agora vamos comer. Ah, vocês. Ótimo. Essa é a Terra 2. Cisco? O que? O que foi? O que você viu? Como assim, viu? O Cisco tem visões. Eu não entendo. O que é, Cisco? A Terra 2 se dividindo na metade, de ponta a ponta. Me digam que eu não vibrei o futuro. Por favor, me digam que eu não acabei de ver o fim do mundo. A nossa história continua... Fresh. Harry! Meu Deus. Pai. É poético voltar à sua casa de infância. Jay. Não faz isso. Eu tô implorando. Eu tô implorando. Me leva. Me mata. Não! Vai continuar não acreditando que nós dois somos iguais. Não, Jay. Por favor. Olha pra mim, filho. Olha pra mim. Então eu vou ser obrigado a fazer você acreditar. O que quer que aconteça? Você fez de mim o pai mais feliz do mundo. Pai, dessa vez, você vai ver o seu pai morrer do jeito que eu vim. Não. E isso vai deixar você igual a mim. Eu e sua mãe te amamos. Pai, dessa vez, você vai ver o seu pai morrer do jeito que eu vim. Pai, dessa vez, você vai ver o seu pai morrer do jeito que eu vim. Pai, dessa vez, você vai ver o seu pai morrer do jeito que eu vim. Pai, dessa vez, você vai ver o seu pai morrer do jeito que eu vim. Pai, dessa vez, você vai ver o seu pai morrer do jeito que eu vim. Pai, dessa vez, você vai ver o seu pai morrer do jeito que eu vim. Tchau, tchau.